Essa ideia da memória é importante que nós chegamos a uma conclusão nos cursos online, no conteúdo que eu disponibilizo, nos meus blogs, no meu livro, eu entro muito mais em detalhe. Veja só, a formação de novas memórias, ela envolve mudanças nas sinapses que nós temos no nosso cérebro. Nós falamos de sinapse, ou seja, são sinapses existentes ou a formação de novas sinapses. E justamente isso está associado à memória. Portanto, então, existem algumas coisas que eu preciso considerar. Não é só a minha condição de integridade física, emocional, mental. Para que eu possa ter uma integridade física, emocional, mental, algumas coisas vão além de simplesmente eu atuar no campo do pensamento, da reprogramação mental, do uso de estratégias e técnicas, mas também fazer uso e resgatar elementos, coisas, que tem a ver com, por exemplo, buscar uma nutrição adequada, buscar o uso de exercícios adequados, para que eu possa manter essa saúde do organismo e assim por diante. Então, muitas vezes, problemas de aprendizagem não estão necessariamente associados a discapacidades cognitivas. Muitas vezes, essas situações, elas estão literalmente associadas muito mais a um elemento fisiológico, a uma dependência de alguma coisa que afeta o organismo de forma fisiológica. Então, você tem que considerar tudo isso também. No contexto nosso, estamos falando principalmente de estratégias e técnicas, processos para poder otimizar a tua aprendizagem. Agora, existem outros fatores. Como eu falei de problemas como a ansiedade. Ansiedade é um dos problemas que nós conseguimos utilizar esse conjunto de conhecimento que eu estou falando contigo hoje e atuar nele. De repente, a concentração, falta de foco, relaxamento e assim por diante. Todo esse tipo de problemática nós conseguimos atuar. Quando nós entramos em outras esferas, aí você, obviamente, tem que considerar que vai fazer muito mais sentido o uso de profissionais e de áreas que atuam especificamente nesses problemas. Na década de 1920, na década de 20, no século passado, teve um pesquisador, ele tentou localizar nos ratos, normalmente as pesquisas são feitas em ratos, ele tentou localizar os traços de memórias nesses ratos. E aí ele queria saber esses traços de memórias que eram responsáveis pelo aprendizado. Então, ou seja, ele colocou um labirinto para que os ratos pudessem passar por ele e a partir daí ele começou a pesquisar sobre quais seriam esses traços de memórias que eram responsáveis pelo aprendizado do percurso nesse labirinto. A conclusão que no final se chegou foi o seguinte, ele chegou à conclusão que reforçou a hipótese de que os traços de memórias, de memórias, eles são espalhados por todo o sistema nervoso. Eles não estão, esses traços de memória, eles não estão necessariamente em áreas específicas do cérebro. Não é, olha, nesse ponto específico aqui está localizada a memória. Ou não, está nesse ponto específico. Isso é muito importante nós percebermos porque isso facilita entender que existe um exercício muito mais complexo quando envolvemos a memória e sem memória não há aprendizado. Existe um exercício muito mais complexo quando nós falamos do processo da aprendizagem. Mas quando nós podemos utilizar esse conjunto de técnicas para poder facilitar o entendimento e acelerar essa aquisição do processo de conhecimento, da aprendizagem em si, tudo fica muito mais fácil, não é verdade? É nesse exercício de recordar coisas que aparentemente, coisas que estão de repente esquecidas, que já não lembramos mais, que a hipnose realmente pode ser um mecanismo extremamente útil. Obviamente, quando nós usamos a hipnose, nós temos que tomar o cuidado necessário para evitar contaminar essas memórias, como eu já falei antes. E, consequentemente, esses elementos ou ruídos que podem aparecer, que nós utilizamos como um subterfúgio para poder completar essas memórias, não é verdade? Que isso, de alguma maneira, possa provocar alguma falsa memória ou pseudo-memória. Então é importante ressaltar isso. Agora, quando o objetivo é a aprendizagem acelerada, a memória pode ser tanto real como pode ser criada. Eu falei isso antes, mas é importante ressaltar, porque não vai fazer diferença. Se o seu objetivo é aprender mais rápido, aí entra a mudança de mindset. Porque, normalmente, quando eu pego um livro para ler, as pessoas normalmente têm essa ideia. Se eu pego o livro para ler, eu tenho que ler ele de capa a contra capa. De capa a contra capa. Eu preciso ler todo o livro. Eu preciso ler todas as palavras. Obviamente, para ler o livro todo, a lógica diz que você teria que lê-lo todo. Mas, em algumas situações, você vai concordar comigo que não necessariamente todo o livro vai entregar a informação que você está buscando. Talvez, um, dois, três, quatro capítulos, tenha aquela informação pontual. Imaginando que você precisasse utilizar aquela informação pontual, de forma imediata. O que faria mais sentido? Ler aquele um, dois, três capítulos, ter aquela informação pontual, colocá-la em prática de forma ágil, ou esperar você ler todo o livro só para depois colocar em prática aquela situação. Não sei, vai depender. Você me diz. Em algumas situações, é importante o conhecimento ser colocado e ser gerado de forma ágil. A ideia central da hipnose educacional é transformar o processo de aprendizagem em um modelo ágil. Para as pessoas que trabalham na área de tecnologia, sabem que o desenvolvimento, por exemplo, de software, ele pode ser tanto no modelo de cascata, o que é comumente chamado de waterfall, ou agile, agile, que é basicamente um modelo muito mais responsível, muito mais rápido. É sob demanda, é sob necessidade. E eu vou construindo o conteúdo do produto, vou construindo o software com o que é comumente chamado de produto mínimo viável. Então, da mesma forma, se eu quero aprender a tocar violão, quero aprender a falar inglês, quero aprender a falar um novo idioma, eu quero, por exemplo, aprender uma nova habilidade, eu quero aprender uma matéria, eu quero me preparar para um exame, eu preciso identificar quais são os elementos, que eu vou chamar aqui, então, de produto mínimo viável com relação àquela habilidade. O que é o mínimo que eu preciso aprender para que eu possa ter o primeiro passo com relação a aprender aquela habilidade. Quando eu quero aprender, se eu preciso aprender um idioma, eu preciso ter o mínimo necessário com relação àquele idioma. Não necessariamente eu preciso aprender a gramática toda para depois começar a falar. Talvez eu precise falar alguma coisa, talvez eu precise conhecer alguma coisa de gramática primeiro, e assim por diante. No modelo sequencial, eu normalmente, se eu tenho esse modelo em cascata, onde eu tenho um grande grupo de conhecimentos, eu tenho todo um livro primeiro, todo um módulo para poder aprender. Esse é um modelo mais sequencial. Depois eu passo para o segundo módulo, e assim por diante. Mas dentro daquele módulo, eu poderia fragmentá-lo. Dentro daquele conhecimento, dentro do processo de aprender a tocar uma guitarra, eu posso fragmentá-lo. No meu mapa mental, eu justamente falo disso. Uma das estratégias que você pode utilizar é fragmentar o teu conhecimento.